Boa, boa galera, vídeo novo no canal aí, hoje a gente tá na lojinha do Wesley aqui ó Beleza galera? A BMW ali atrás, ele lançou um insufilme aí, qual que é o modelinho do insufilme que você fez? Então galera, na BMW do nosso cliente aí, BMW 2022 320i, a gente entrou com um insufilme de carbono, certo? Então um insufilme de alta performance, que conta com a alta retenção de calor e raios UV, certo? E a visibilidade interna, top, o resto vocês conferem aí com o cara aí, o resultado da nave É isso aí galera, eu vou tá deixando aí o Insta, vocês metem o dedo no like aí, se inscreve no canal que a gente vai tá trazendo bastante conteúdo Quem vem pelo canal aí, vai ganhar um desconto aí na aplicação de película que você quiser fazer com a gente Agora eu vou tá mostrando mais detalhes aí da BMW aí por dentro, beleza? E aí Aí galera, essa aqui é a BMW, ó Pega a visão da menina, ó Vou mostrar o interior dela aí, ó Modelinho top Ó o insufilme, ó, insufilme ficou show de bola galera Ó o frisinho da BMW Pega a visão Ó aqui na aveira Ó os banquinhos Os banquinhos top, 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 top galera Pega a visão do painel, parece um robô mesmo cara Futurista Essa BMW aqui é futurista mesmo galera Ó aí que visão Ó, ó Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all I know that things seem bad, but they could be much worse Fora pra vocês dão um conferido. Aí galera, a traseirona tá bicho. Brabo. Essa é a perigosa. Olha o que você brincou, eu ia ver essa ligação aí. Olha o que você brincou.